Eu comecei a estudar a lei da atração assim. O que eu vou perder? Porque eu era muito chata. Eu era insup... Sabe aquela pessoa negativa? Tudo reclama, nada tá bom, tudo dá errado comigo. Ontem eu tava revendo meus stories, desde 2018, né? Que eu acho que foi ali quando começou a surgir os stories no Instagram. Tava revendo todos e, cara, se repetir assim, eu sempre tava doente. Era incrível. Eu sempre tava doente. Ai, tô resfriada, aí tô doente. Ai, gente, tô doente de novo, tô doente. Eu falei assim, cara, olha que louco. Eu sempre estava doente porque eu vivia reclamando. Antes de ir pra Portugal, inclusive, eu estava doente. Eu fui pra Portugal passando mal, muito mal. Eu tinha ido pro hospital antes. Nossa. Porque eu vivia reclamando. E aí, quando foi ano passado, eu segui uma menina e eu vi ela fazendo um ritual que ela falava assim, ai, todo dia de manhã eu faço um ritual, eu faço uma oração. repito uns mantras positivos e tudo mais. E ela tinha superado algumas questões emocionais também. Eu admirava muito ela por causa disso. Aí eu comecei a perguntar, cara, o que é isso que você faz? Aí ela falou, ah, eu estudo muito lei da atração. Aí eu fui atrás e falei, mano, o que é isso aqui? O que é esse negócio de lei da atração? Não. E eu recebia, na época... Na época, eu estava desempregada e estava procurando um emprego. Eu falei, mal não vai fazer, né? Aí eu assisti, aí eu comprei o curso de uma pessoa. Lembro que eu comprei, não. Que eu pedi pro Giovanni comprar pra mim. O curso era mil reais e eu estava desempregada. Então, assim, zero chance de eu conseguir comprar. Aí eu comprei o curso da menina. E aí eu comecei a assistir filme, ler livros sobre... Comecei a me interessar muito sobre o assunto. Aí eu lembro que eu assisti o documentário do Segredo. Vocês já assistiram? Ô, Stephanie! Ô, eu sou a única. Cara, não é possível. Ó, a gente vai marcar um final de semana. Esotérico. Onde ela vai passar por todo um ritual. A gente vai começar assistindo o Segredo. Aí depois ela vai fazer o mapa numerológico. Boa, gostei. Vai ser o final de semana do autoconhecimento, entendeu? E tenho certeza que mais gente vai querer participar. Mas esse aqui primeiro será só para Stephanie. Exclusivo. Exclusivo. Essa mentoria, um a um. E aí eu assisti? Só que, cara, se você é uma pessoa com muita crença, igual eu tinha, e você assiste o documentário do Segredo pela primeira vez, você acha que é uma insanidade. Que é um negócio ridículo. Você fala assim, Essa galera que bebeu e veio gravar. Porque os caras falam de cura pela mente. De você curar, de fato, câncer. De você ganhar milhões. De muita coisa. E se você está naquela mentalidade assim, você fala, Essa galera enlouqueceu. Não é possível. E aí eu já estava mudando bastante minha mentalidade e comecei a assistir. E aí eu tinha essas crenças. Eu falava assim, cara, o máximo que pode acontecer é as coisas continuarem do mesmo jeito. O máximo. Não é como se eu fosse emanar alguma coisa para o universo e fosse... Ficar pior do que tal. Conseguisse ficar pior do que tal. Porque já não estava muito bom. Entendeu? Então, eu acho que o bom para mim foi o que eu fiz no ápice em que minha vida estava assim, ladeira abaixo. Não tinha nada a perder. Cara, eu já estava desempregada na época. Eu já tinha me afastado de todo mundo. Eu já estava de saco cheio de tudo. Eu falei, cara, eu vou tentar isso aqui. E incrivelmente hoje, eu estava mostrando para a Mahara. Eu tinha feito uma paixinha escrito mapa dos sonhos. Porque eu tenho muita dificuldade com visualização. E aí é uma coisa até que eu chamo a atenção da galera. Todo mundo fala, ai, faz um mapa dos sonhos. Deixa ele visível no seu quarto. Isso nunca funcionou comigo. Ariana, cara, fiz o mapa dos sonhos. Durou uma semana, eu rasguei tudo. Tudo, tudo, tudo. Rasguei tudo. Porque eu falava, eu não aguento. Não aguento ter que separar uma hora do meu dia para ficar em frente a isso aqui. Olhando e falando, vamos lá. Tá vindo. Não, tô sentindo. Já é real. Cara, não dava. Não dava. Para a minha cabeça, minha cabeça ficava, tipo assim, rindo da minha cara de estar fazendo aquilo. Aí eu falei, cara, o que funciona para mim? Aí eu comecei a testar várias coisas diferentes. Uma delas foi o caderno, que foi o que eu descobri que funciona para mim. Que é ter um caderno onde você descreve realmente o que você quer. E aí no meu caderno tem tudo que você possa imaginar. A quantidade de vezes que eu quero ir no salão de beleza. Quanto eu quero ganhar. Como eu quero ser vista. Você tem tudo no caderno. Que legal. E aí eu testei isso. E testei também fazer uma pasta no computador com fotos, né? Para que eram fotos que eu ia criar o mapa dos sonhos. E sabe na descrição da foto? Na agenda da foto? Eu escrevi como se eu já tivesse alcançado aquilo. Ai, que legal. E aí eu deixei lá dentro da pasta. E esqueci. Nunca abri, não fiquei visualizando, não fiz nada. E aí hoje eu estava fazendo uma limpa no meu computador e eu achei. Eu fiz a pasta dia 8 de agosto de 2021. Tem duas coisas só que ainda não se realizaram. De resto, eu consegui todas. Nossa. Todas. Que da hora. Então é sobre você pegar o conhecimento das coisas que você escuta das pessoas e adaptar para o que funciona para você. Cara, agora que você falou, né? Tipo, tem um exemplo que a Anitta sabe que aconteceu esse ano comigo. Que... Assim, eu nunca fui atrás de lei da atração e tal. Mas eu, desde o começo do ano, eu queria ir na BGS. Que é um evento de gamers, né? Não sei se você conhece o Brasil Game Show. E aí eu, porra, esse ano vai ter a BGS depois de dois anos que não teve, né? Nunca fui. Queria muito ir. Aí eu pensei, mas eu queria ir e eu queria... Sei lá, queria falar com as pessoas e tal. Então eu vou começar a fazer live. Aí eu comecei a fazer live do jogo que eu gosto. E aí, beleza. Comecei a fazer live. Fiquei uns cinco meses fazendo live. Tipo, hardcore, assim. Seis horas por dia. Cinco. E depois aí eu desanimei, né? Por causa de umas paradas que acontecem na live mesmo. Aí eu... Ah, tá. Aí beleza, né? Passou um tempo e pensei... Pô, mas eu ainda queria ir na BGS, né? Aí depois... Era em outubro. Aí depois chegou setembro. Eu falei, ah, acho que não vai dar mais, né? Mas nesse meio tempo todo, de janeiro até setembro, eu comprei todas as coisas que eu queria pra ir na BGS. Que é... Que eu queria ir de cosplay. Então, eu comprei a peruca do boneco lá. Comprei as roupas que eu queria. Que não eram as roupas oficiais, mas... Eu fiz o meu modelo lá de cosplay. Tava tudo prontinho. Pensei, caramba, eu não vou, né? E aí, faltando uma semana pra ir pra lá... Pra ir pra lá não, né? Pra acontecer o evento. O Fábio, namorado da Anitta, mandando o grupo lá da galerinha que a gente tem. Gente, descolei uns ingressos pra BGS aqui. É. Vocês topam? Aí eu... O quê? Caralho, eu topo muito, né? Ingrasso VIP, acesso a todos os dias. Isso. E eles nem, tipo... Eles estavam tipo, ah, não sei se eu vou, né? Vocês querem ir? Aí a gente, nossa, eu quero ir muito e tal. Aí a gente foi. Foi muito legal, né? E também aconteceu de... Ah, como é que é? Ah, tá. O negócio da live que eu tava fazendo a live aí quando eu desanimei. Eu falei, ah, mas eu não consegui o valor... Tem um valor que você faz na Twitch, né? Que é 75 dólares. Era, né? 75 dólares que você tem que alcançar pra você poder tirar o pagamento. Então, até você fazer 75 dólares, você não pode tirar nada. Então, é como se você fizesse live de graça. E aí eu pensei, oh, nem alcancei os 75 pra tirar a grana, né? Mas podia dar pra tirar, né? Eu tinha, assim, os 60 e poucos. Ah, pô, podia muito dar pra tirar, né? E aí passou um tempo. Acho que há dois meses... Três meses atrás, saiu uma notícia, né? Da Twitch falando... Ah, agora o limite mínimo vai ser 50 dólares. E aí eu falei, ô, caralho, agora eu vou poder tirar. Aí eu tirei, tipo... Eu tirei não, né? Me mandaram e eu nem sabia que era. Tanto é que eu pensei que era um golpe ao contrário. Golpe ao contrário. Que estão mandando dinheiro. Eu ganhei dinheiro e falei, poxa, quem que me mandou isso aqui? Aí eu perguntei pra todo mundo, oh, vocês me mandaram dinheiro aí? Alguém me mandou. Aí eu pensei que alguém tinha feito o Pix errado. E na verdade era o bagulho das lives. Cara, mas é... Eu passei uma coisa parecida com essa semana passada. Eu vi um evento de lei da atração. E eu falei assim, nossa, eu queria muito ir. Aí eu cheguei a falar com uma amiga minha, ai, eu queria muito ir. Ela, ai, eu acho que eu consigo o link aqui de desconto pra você. Eu falei, mas eu não quero pagar. Eu quero ir. De graça. Eu quero ganhar. Aí ela falou, ai, tu começa suas manifestações aí. Aí eu acordei, aí eu falei assim pro Giovanni, ai, cara, eu queria tanto ir e tal. Mas eu não quero pagar. Aí ele, ah, vê alguém que consiga talvez pra você. Aí eu falei, vamos vir falar comigo. Cara, é desse jeito. Tem coisa que eu acredito tanto. Eu tenho tanta plena certeza que eu vou conseguir. Que eu só jogo. Eu falo assim, não, eu vou conseguir. Tô de boa. Cara, eu juro por Deus, quando foi de noite, sete horas da noite, com uma pessoa que eu não tinha conversado, que eu não conversava há semanas, me mandou mensagem falando, ai, Ricardo, eu tava aqui com dois ingressos pro evento e tals. Mas aí me falaram que você tava operada. Eu falei, mas eu vou. Pode ir. O ingresso é meu, querida. Nem venha, não. Não, não, não. E, cara, é muito doido, porque tem gente que não acredita, né? Mas eu acredito muito no poder de você comunicar as coisas que você quer em voz alta. E são coisas bobas no dia a dia que vão acontecendo e vão realizando. E eu sou grata por cada uma delas. Então, a gente tava lá no evento. Eu falei assim pra minha amiga. Ah, eu queria muito um chocolate. Vamos descer pra comprar? Aí eu cheguei e a fila tava... Gigantesca. Gigantesca. E aí tinha uma amiga minha que tava lá na frente. Aí eu falei assim, amiga, eu queria muito comprar um chocolate. Ela falou, cara, eu acabei de comprar um chocolate pra eu te dar esse presente. Gente, amei! Cara, então assim... Sintonia, cara, é isso. Né? Tem... A gente fica... É o que eu falei do poder do impossível. A gente fica limitando muito. Ai, não, mas é impossível ganhar o ingresso. Ai, não, mas não tem como. Cara, eu acordo e eu decreto. Eu falo assim, eu já ganhei, eu tenho. Eu falei, tem uma coisa que eu tô decretando muito. Desde o início do ano tem algumas coisas que eu decretava, que eu falava assim, palestra. Eu tava fazendo a palestra e eu falava, tem três coisas que vão acontecer comigo. Tal e tal e tal e tal coisa. Minhas alunas, tenham boas notícias pra vocês. Vão se realizar mês que vem, mas eu ainda não vou contar pra ninguém que eu vou deixar... Boa, boa. A galera saber na hora. Mas era uma coisa que eu decretava, assim, desde o início do ano em toda palestra minha e finalmente aconteceu. E cara, é surreal olhar que eu falava que aquilo ia acontecer. e que veio e que de fato aconteceu. E aí eu decreto muito em voz alta. Eu acredito muito no poder da palavra. E aí eu tava voltando de pato de meninas e da cirurgia e eu comecei a falar pro Giovanni. Cara, meu primeiro carro vai ser uma BMW. Aí ele, Carla, que o Giovanni tem muito essa cabeça, vamos investir, vamos não sei o que. Eu falei, não se preocupa, eu vou ganhar. Eu não sei te explicar, mas eu vou ter uma BMW branca com estofado vermelho. E meu primeiro carro vai ser uma BMW, fique tranquilo. E eu vou ficar decretando isso até eu ganhar minha BMW, entendeu? Como ela vai vir, de onde ela vai vir, não me interessa. Ela vai vir. O iPhone foi a mesma coisa. Ano passado eu tinha um iPhone 8, sem botão, com a tela rachada, a bateria viciada. E eu falava, eu vou ter um iPhone 13. Eu vou ter um iPhone 13. Aí eu escrevi no caderno que eu ia trocar o telefone e quando eu trocasse ia ser pra um iPhone 13. Só que eu não falava nada dessas coisas com o Giovanni. Eu sempre ia lá, anotava, quando eu saio com uma amiga, alguém falava alguma coisa do telefone assim comigo. Eu falava, ô, fica aí de boa com o meu iPhone 13. Não fala mal do meu iPhone 13, não. Ficava brincando assim, decretando e tal. Final do ano, 31 de dezembro, eu ganhei o iPhone 13. Olá. Então, assim, tem coisas que é aquilo. Cara, o que você vai perder? Aham. De ficar falando, ah, vou me achar maluca. Eu, sinceramente, não estou nem aí pra quem vai me achar doida, entendeu? E aí, quando eu aparecer com a minha BMW branca, a gente vai fazer um recorte. Vai falar, caraca, eu tô até do louca mesmo. Vamos fazer um vlog dentro do carro dela. Exatamente. Aí a gente faz um podcast dentro do carro, igual aquele programa que tem lá nos Estados Unidos. que ele pega a galera brava. Isso, boa, boa. Vamos fazer dentro da minha BMW branco, destofado vermelho. Nossa, vai ficar bonito esse carro. Vai ficar bonito. Então, assim, tem coisas que não vai te custar nada. E outra, eu até recomendo que você fale em voz alta, você decrete em voz alta o que você quer, porque você vai aprender quem é seu amigo ou não. Porque quando eu chego e eu falo em voz alta, tem uma coisa que eu decreto muito também, que até os 30 eu vou sair na Forbes Undertale. Camarote vai dar o jeito dele, mas até os meus 30 eu vou sair na Forbes Undertale. Eu tenho três anos ainda pra sair lá. Vou sair. E aí eu decreto isso sempre pras pessoas. Tá lá no meu mapa dos sonhos e eu falo sempre pras minhas alunas. E eu falo pra elas, quando eu sair, vocês vão pegar a revista, vocês vão parar e vão falar, caraca, ela falou que ela ainda ia sair aqui nessa revista. E é por isso que eu decreto em voz alta, pra que as pessoas acompanhem o processo, mas também pra saber quem é meu amigo de verdade. Porque eu sei, eu chego aqui e falo na mesa, eu ainda vou sair na Forbes. E a pessoa fala assim... Tá doida, né? Tá zoando, né? Não é assim que as coisas funcionam. Eu já sei que não é a pessoa que eu quero perto. As pessoas que eu quero perto, as pessoas que eu falo assim... Vou ganhar uma... Meu primeiro carro vai ser uma BMW, vai ser uma BMW branca e não vai sair do meu bolso. Eu vou ganhar. De quem? Não faço ideia, mas eu vou ganhar a BMW. Você fala assim, e nós vamos gravar um podcast lá dentro. É isso que você tem que querer pra sua vida. Então, às vezes, a gente tem medo de dizer os nossos sonhos em voz alta, porque a gente tem medo das pessoas desacreditarem de nós. Só que a única pessoa que tem que acreditar verdadeiramente, 100% no que você quer, é você. Não é mais ninguém. Eu não preciso que você acredite pra se realizar. Tem muita gente, quando eu posto vídeo de lei da atração, fala... Isso é charlatanismo, isso não existe. Meu irmão, eu não preciso que você acredite se é verdade ou não. Sabe por quê? Eu vou continuar sendo muito abençoada e sendo a favorita. Se você não acredita, eu vou falar assim, cara, eu sou muito favorita. Os desejos que era pra tu tá manifestando. Eu tô manifestando no 2.0. Ainda tá sobrando pra mim e você tá aí reclamando. Eu não perco nada de você desacreditar de mim. Quem perde é você, que vai ter seu caminho mais atrasado do que nunca. Então pode continuar desacreditando. Eu vou continuar sendo abençoada. Eu vou continuar recebendo presente pra caramba. Tudo que eu falar que eu quero, eu vou continuar ganhando. Enfim. Só que, principalmente pra gente que é mulher, quando a gente fala essas coisas, assusta. É. As pessoas falam assim, ih, egoísta. É. Ih, tá se achando. Ih, tá tirando as coisas de não sei de onde. Por isso que a gente tem que trabalhar o autoconhecimento. Porque quando eu falo em voz alta e a pessoa fala assim, você não vai conseguir. Eu falo, você quer pagar pra ver? Então você vai pagar pra ver. Porque eu ainda vou calar a sua boca e de muita gente. Nossa. Porque tudo que eu falei, desde o começo do ano que eu ia realizar. Final do ano, vai ter gente que vai falar assim, não é possível. Não é possível que essa garota falou que ia fazer isso. E tem aluna minha aqui que só de eu estar falando isso já deve estar passando mal. Não é possível que ela falou que isso aqui ia acontecer e aconteceu. Não é possível. É pouco tempo demais. E as pessoas subestimam. Cara, eu empreendo há 10 meses, 11 meses agora só. Vai fazer um ano. Em janeiro. Final de dezembro e janeiro que eu empreendo. As pessoas olham rápido demais. Como assim? Você com podcast, palestra, as coisas que tu consegue, tu fala que tu vai conseguir, tu vai lá e faz. Eu não duvido. Quem duvida é você. E tem outra. Você vai atrás das coisas. Você não fica a sua parada desejando aqui, hum, eu quero. Mas você vai atrás. E o que você falou, que você fez, é muito importante. Porque você falou assim, cara, eu queria muito. E eu fui lá, mesmo que tenha sido inconsciente, você estava, você tomou a decisão de que você queria ir e você se preparou pra receber. E o ir atrás, qual o problema das pessoas de a lei da atração não dar certo pra elas? É porque elas não se preparam pra receber. O ir atrás é estar pronto pra receber. Então é assim. Por exemplo, eu quero muito ganhar uma BMW. BMW, mas eu ainda não tenho carteira de motorista. Então, você acha que eu vou ganhar agora? Não faz sentido o universo me dar, se eu ainda não sei dirigir, né? O universo vai falar, porra, eu vou te dar. Tá bom, linda, tá lá. Eu tenho certeza, você tá escrevendo no caderninho lá. BMW Branca da Micarla. Mas ele tá falando, pô, eu vou te dar agora? Pra tu vender? Aham. Pô, eu não vou te dar agora, cara. Eu quero que você tenha a experiência de entrar no carro, de dirigir. Não é uma coisa que você tá me pedindo muito. Eu vou te dar. Mas se prepara. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir acabar e tirar logo minha carteira de motorista. Que eu já tô resolvendo isso pra poder tirar logo. Que eu quero ganhar logo na minha BMW. Mas eu tenho que tirar a carteira de motorista. Mesmo que tenha uma outra pessoa pra dirigir pra mim. Pô, quem pediu isso fui eu. Eu que quero entrar toda gostosa na zona de vestido preto, tubinho dentro da BMW. Tirar umas fotos, entendeu? Falar, olha aqui eu na minha BMW. Então, eu tenho que tá pronta. Pra eu tá pronta, eu preciso passar por um processo. É isso que as pessoas não entendem. Se você pediu algo hoje, o que que você tá fazendo pra se preparar nesse processo? Então, tem gente que olha e fala assim. Poxa, eu queria muito estar com as meninas. Vamos lá. Eu queria muito participar desse podcast. Vamos traçar um plano de ação? Por isso que é importante você escrever o que você quer no caderno. Porque quando você escreve e você tem clareza do que você quer, você sabe os caminhos. E aí, eu vou fazer dois adendos. Tem coisas que você realmente vai ter que levantar e ir atrás. E tem outras que não. E você tem que começar a aceitar isso. Que você vai receber como um presente mesmo. Porque você já se preparou lá atrás. Só que você não sabe. Você não enxergou que aquilo foi um preparo. Pra agora. Então, tem coisas que você só vai receber. E aceite. Então, todos os dias eu falo. Eu recebo tudo que o universo tem pra me dar. Hoje. Tudo. Cara, essa amizade eu fiz com ela. No início do ano. Então, eu me preparei. Eu fiz networking com uma pessoa. Eu criei uma relação muito legal. Eu fui legal com ela. Eu tratei ela bem. Ela me tratou bem. Criamos uma relação. Então, recebi um privilégio. Porque lá atrás. Eu cultivei essa relação. E tratei essa pessoa bem. Entende? Então, tem coisas que vão parecer vir do nada pra você. Porque você realmente merece que elas venham assim. A vida, ela não precisa ser uma eterna luta. Um eterno sofrimento. Pra que você ganhe todas as coisas. Inclusive, as coisas começaram a mudar pra mim. Quando eu tava indo. Eu pegava dois ônibus. E andava 30 minutos até o meu trabalho. E eu tava na dúvida se eu me demitia ou não. Pra começar a empreender. E aí, eu tava lendo o poder do subconsciente. Do Joseph Murphy. E eu abri numa página. Que tava escrito bem assim. Se você escutou a sua vida inteira. Que você só consegue ganhar dinheiro. Se você consegue fazer calos nas mãos. E trabalhar de forma dura. E cansativa. Você escutou uma mentira a sua vida toda. Se você não acredita. Que o dinheiro no mundo. É abundante. Que ele vem de todas as formas. E que ele vai vir fácil pra você. Ele não vai vir. Você acredita que você tem que sofrer pra ganhar dinheiro? E eu falei. Cara, hoje eu tô sofrendo pra ganhar dinheiro. Eu não quero sofrer. Eu não posso falar pra você que eu sofro. Quando eu fico 3 horas no podcast. Isso aqui não é sofrido. Eu não posso falar pra você que eu sofro. Quando eu fico 3 horas numa mentoria. Não é sofrido. Entende? Só que a gente acha. Que o vir fácil. É vir sentado. Não é. O dinheiro ele pode vir. Sem você acabar com a sua saúde mental. Por um emprego. Entende? Não precisa ser o pior trabalho do mundo. Pra você ser bem remunerado. Você consegue trabalhar. Num emprego mais boa. Cara, os recortes. Você consegue. O que a gente tem que entender é saber separar o que é sofrido e o que é trabalhoso. Isso aqui requer um trabalho. Ok. Eu vou ter um trabalho com isso. Mas eu tenho que acreditar todos os dias que desse meu trabalho ele vai dar bons frutos nas pessoas. E que eu mereço ser recompensada por isso. Porque a gente acha que o fazer pelo outro é sempre um serviço de caridade. E não é. E eu falo isso porque eu fiz. Eu gastei muito tempo da minha vida fazendo serviço social na UFRJ. Achando que eu tinha que salvar todo mundo. E que pra salvar todo mundo eu tinha que sofrer. E que pra salvar todo mundo eu tinha que abrir mão de ter uma segurança financeira. E que pra salvar todo mundo eu tinha que ser mal remunerada. Porque hoje quantos profissionais a gente tem que são mal remunerados. Estão sofrendo no trabalho e estão ali porque eles acham que é aquilo que eles merecem. Porque a gente acha que pra ajudar as pessoas isso tem que ser um eterno sofrimento. Não tem. Quanto mais dinheiro receber mais pessoas eu vou ajudar. Hoje a minha mentalidade é essa. Mas pra eu chegar nesse nível eu precisei aceitar que dinheiro é sim abundante, cara. Tem grana pra caramba no mundo. Pra todo mundo. Só que enquanto você ficar com o pensamento de Não, mas tem muito. Mas a gente tem que trabalhar muito, né? A gente tem que se esforçar muito, né? A gente tem que sofrer muito, né? Não necessariamente. O que é esforço pra você? O que é sofrimento pra você? Ah, passar um dia recortando não sei quantos vídeos. Mas você gosta? Então será que é sofrido? Ou você quer acreditar que você tá sofrendo muito no processo pra você ser recompensado? Porque eu não falo que o meu trabalho hoje é de sofrimento nenhum. Eu viro a madrugada aqui conversando com vocês se vocês quiserem. Não é sofrimento o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo porque eu amo. Não é sofrimento atender 10, 15, 20 alunas por dia. Eu gosto. Eu amo. Cada cal vai ser uma cal diferente. Cada cal vai ser uma experiência diferente. Vai ser cansativo. Mas não vai ser duro. Duro não vai ser. Nossa. Eu amei a sua visão, cara. Eu também. Porque assim, fico colocando na minha realidade, né? E tipo, quando eu tô editando as coisas, dá trabalho, né? Mas eu gosto de fazer aquilo. Eu gosto de trabalhar com a criatividade, né? Você gosta de se comunicar, de relacionamento que você tinha falado, né? Então eu acho que faz muito sentido. É porque senão a gente fica repetindo algumas crenças pra nós mesmos. Pra gente aceitar o sucesso ou o fracasso que a gente tem. E quando eu falo fracasso, é de as coisas não saírem como você gostaria. Porque muita coisa não saiu como eu gostaria. E hoje em dia eu tô, graças a Deus. Antes, meu sonho era trabalhar pro Primo Rico. Porque eu fiz marketing também. Fiz serviço social, fiz marketing. Meu sonho era trabalhar lá na empresa dele. Cara, eu tentava fazer uma visualização positiva dele me chamando pra trabalhar. E me chamando e tal. E me convidando. Graças a Deus que não deu certo. Porque hoje em dia eu ganho muito mais do que se eu trabalhasse pra ele. Então tem coisas que a gente não vai receber porque a gente não tá pronto. E tem coisas que a gente não vai receber porque existem coisas melhores esperando por a gente. Só que a gente fica tentando justificar tudo. Então eu vou tentar justificar o fato de eu estar me esforçando. De eu estar aqui. De eu estar, sabe? De como aquilo tá sendo. Cara, não sejamos ingratos. Então hoje, quando eu começo a fazer muito... Ai, tô lá, três horas no podcast. Tô lá, quatro horas de uma mentoria. Que eu começo a pensar, em reclamar, em ficar irritada porque eu tô cansada. Ou porque eu não almocei. Eu falo assim... Caramba, graças a Deus que eu tô trabalhando com o que eu gosto. Nossa, muito bom. Agora eu vou transformar a vida de mais um aluno que eu vou ter contato aqui comigo. Quando você ressignifica isso, até a mensagem chega pras pessoas de uma forma diferente. Então, eu tava fazendo recorte de podcast pra postar no TikTok e no Instagram. E aí, eu particularmente gosto muito... Sempre que eu vou subir algum recorte que eu falo sobre uma coisa muito importante pra mim. E que eu tive que passar por um processo muito grande pra conseguir compartilhar aquilo. Eu tenho até o meu ritual de como eu vou postar aquilo. Então, eu fui postar um Reels contando sobre o meu processo de depressão. Eu tive inúmeras tentativas de suicídio. Hoje eu tô viva. E eu queria que aquilo motivasse, de fato, as pessoas que estavam me assistindo. E a gente tava cuidando da... A gente ainda cuida, né? Da produção de conteúdo. Só eu e a Mahara. Não é... Não tem uma equipe monstruosa por trás. E aí, eu lembro que na hora que eu fui subir o vídeo, eu falei assim... Nossa, a única coisa que eu peço é que esse vídeo chegue em realmente quem precisa. Cara, é só em quem precisa. Porque eu sei o quanto isso aqui é importante. Eu sei o quanto tem alguém passando pela exata mesma coisa que eu passei três anos atrás. Cara, por favor, entrega pra quem precisa. Pra quem precisa hoje. Só pra quem precisa. E aí, postei um vídeo que eu falo sobre coisas pesadas e tudo mais. São emocionantes. E aí, a gente fica naquela pira, né? Ai, viraliza, não viraliza. Ai, vamos. Todo mundo passa por isso, né? Eu quero muito que o vídeo viralize. Eu falei assim... Cara, eu pedi que chegue só em quem precisa. Então, vai chegar em quem precisa. Tô de boa. E fui fazer minhas coisas. Semanas depois, uma pessoa me mandou mensagem falando... Cara, eu estava pensando em me matar e eu assisti o seu vídeo. E eu desisti. E por mais que as coisas estejam difíceis, eu vou tentar mais um pouco. Ali, eu falei... Eu sou muito grata ao que eu faço. E às vezes, vocês estão dando experiências novas pras pessoas. Às vezes, vocês estão salvando vidas. E vocês não fazem nem ideia. Porque eu tive o privilégio dessa pessoa me contar. Mas eu poderia ter salvado uma vida e nunca saber. E estava tudo bem também. Porque eu estava sendo grata no processo. Então, por mais que o processo estivesse sendo trabalhoso... Eu estava muito grata por estar cansada por algo que eu amo fazer. Do que estar cansada por algo que eu não mudaria a vida de ninguém. Estão ali. Então, a gente fala muito da gratidão quando a gente recebe, né? Então, assim... Ai, recebi meu iPhone e sou muito grata. Cara, eu estava grata muito antes. Quando eu estava fazendo stories que... No meu iPhone 8... Quebrado. Que já estava ajudando pessoas. Ali eu já estava grata. Quando eu ganhei, eu fiquei mais grata ainda. Mas no caminho, no processo, eu já estava muito grata. Eu até contei para o Gabriel esses dias que... A gente estava... A gente subiu uma foto no Instagram do Giovanni. Eu cuido das redes sociais dele com ele. E travou. Tipo assim, foi tanto comentário que eu não conseguia usar o meu Instagram. Não conseguia usar o Instagram dele. Teve mais de 10 mil curtidas. Mais de 4 mil comentários. Tipo assim... E aí ele começou a ficar muito irritado. E aí ele falou assim... Cara, eu não consigo acabar o stories. Eu preciso postar esses stories. E o Instagram não funciona. E reclamando. E eu falei assim... Segurei nele assim e falei... Graças a Deus que está travando. Lembra de quando a gente postava e ninguém comentava? Caramba, que bom que está travando. Eu espero que um dia a gente venda tanto a ponto da plataforma cair. E a gente reclama que a plataforma caiu. Eu quero a mesma coisa na plataforma. Cara, que bom que está travando. E não é fácil fazer isso. Porque eu não estou falando aqui como se eu não reclamasse da vida. Como se eu não reclamasse das coisas. Como se todos os meus dias fossem maravilhosos. E eu acordasse super bem. Hoje, inclusive, tinha sido um dia muito difícil. Eu acordei muito mal. Eu chorei a manhã inteira. Eu estava irritada. Eu estava cansada. Eu estava esgotada. E antes de vir para cá me arrumando, eu falei... Tem coisas que eu preciso falar, que as pessoas precisam ouvir. E por mais que hoje eu não esteja 100%, as coisas vão ficar melhores no caminho. E está tudo bem. Mas eu tive meu momento de gritar. Eu tive meu momento de ficar irritada. Eu tive meu momento de chorar. Por que eu estou contando isso? Porque, às vezes, a gente fica olhando as pessoas sempre. E a gente fica pensando assim... Ai, está tudo perfeito para mim cá. A vida dela está perfeita. Ela foi lá. Gravou de Dubai. Cara, no dia que eu fui viajar para Dubai, eu estava no hospital tirando 24 pontos da boca. Fiquei uma semana calada. Eu voltei de viagem. Eu passei... Por mais que tenha sido duas cirurgias estéticas... É o meu corpo. Exato. É uma cirurgia, gente. Pelo amor de Deus. É uma cirurgia. E eu estou nessa pegada já há dois meses. De estar fazendo as coisas muito rápido. Mesmo que esteja passando por esses processos e tudo mais. E hoje eu acordei e estava muito irritada. E eu queria gritar. Eu queria chorar. Eu queria falar que as coisas não estavam bem. E eu aproveitei que eu tinha terapia. Então, na terapia, eu falei... Cara, eu não aguento mais. Cara, eu... Tipo... Acabou. Passou. Sentei. Almocei. A Mara até estranhou. Ela olhou assim para mim e falou... Está tudo bem? Eu falei... Tá. Porque, assim... A gente falar de lei da atração e de você respeitar os seus sentimentos é de quanto tempo você gasta sofrendo por isso. Eu fui lá, chorei, gritei. Agora eu tenho outras coisas para fazer. Fim. O problema é quando a gente passa por algo e a gente quer se afundar naquilo como justificativa. Então, aconteceu uma coisa ruim. Cara, eu vou fazer isso aqui. E o motivo da minha semana interessa é uma merda. Não é assim. Se fosse outra pessoa, eu teria falado assim... Ah, eu vou desmarcar porque hoje eu não estou bem. Não. Eu não estou bem ali. O que eu posso fazer para ficar melhor? Ah, então eu vou escutar uma música que me deixa animada. Então, eu vou me arrumar para me sentir bem comigo mesma. Então, eu vou me maquiar para me sentir bonita. A lei da atração para mim, ela me ajudou muito no meu processo de cura de depressão. Eu faço terapia, recomendo que você faça, mas eu não posso ser hipócrita e falar que não me ajudou. Me ajudou. Por quê? Me ajudou a ressignificar esses momentos. Então, quando eu me sinto mal, hoje eu penso... O que eu posso fazer para me sentir um pouco melhor? Ah, então, cara, aquele dia que a gente acorda e a gente fala assim... Ai, estou me sentindo muito feia. Aí, tu vai lá. Coloca qualquer roupa. Amarra o teu cabelo. Senta na frente do computador e vai trabalhar. Parabéns, você vai ficar se sentindo mal mesmo o dia inteiro. Não tem nada que eu possa fazer. Você não está fazendo nada por você. Então, putz, não estou me sentindo bem. Não estou me sentindo bonita hoje. Vou me maquiar. Vou me arrumar. Vou tirar foto. Vou fazer coisas que façam com que eu me olhe e com que eu me veja como mais bonita. Não vou ficar presa naquele sofrimento. Então, para mim, a positividade, né? Que a galera reclama que hoje tem demais na internet. É só sobre ensinar você não precisar se afundar. Só no negativo. Entende? Está tudo bem você sofrer. Está tudo bem você gritar. Mas, cara, você precisa ficar assim a semana toda. Você precisa ficar assim o dia todo. Realmente, tu precisa de um dia inteiro para sofrer. E vamos lembrar, a gente só vive uma vez. E, cara, eu já cheguei perto de morrer vezes demais do que eu gostaria. Então, hoje em dia, eu valorizo muito o meu tempo. Então, se eu vou sofrer, eu vou sofrer aqui. Vou entender porque eu estou sofrendo. E vou querer tirar algo desse sofrimento. Pô, o que eu aprendo com isso aqui? Como é que eu posso evitar que isso aqui aconteça de novo? A gente só tem um cacete de uma vida. Só. Não vai ter outra. Você pode acreditar em reencarnação. Mas, igual essa aqui, desse jeito assim, não tem. Você só tem essa. Então, nessa vida aqui que a gente tem, você escolhe reclamar ou você escolhe ter um processo onde você se torne um ser humano melhor e você faça com que, no meio do seu caminho, as pessoas se tornem melhores junto com você. Eu escolhi o segundo, porque eu já perdi tempo demais no primeiro. Pronto. 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 Obrigado.